A segunda semana pernambucana da conciliação é um projeto inédito no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A nossa intenção é viabilizar, incentivar o acordo entre as partes. Nós acreditamos que quando as partes sentam e têm a oportunidade de se ouvirem, se escutarem, falarem, elas podem construir uma solução de forma amigável e até justa. E com essa possibilidade, elas tendem a cumprir esse acordo, a se respeitarem mutuamente e finalizarem um processo através da paz. O incentivo que o Tribunal de Justiça quer, através da semana pernambucana da conciliação, é na verdade estimular a cultura de paz entre as partes.